E na vida você não sabe, nem nunca vou saber E quando a gente entra na rua, você é desigualizada Na guerra, você é desigualizada, mas você é pesado, vai fazer de mim E faz com que todo mundo te ama, e nós não sabemos E quando a gente entra na rua, você é desigualizada E quando a gente entra na rua, você é desigualizada E quando a gente entra na rua, você é desigualizada E quando a gente entra na rua, você é desigualizada E quando a gente entra na rua, você é desigualizada E quando a gente entra na rua, você é desigualizada Se vai abrir os sujeitos, se eu não me envergonhar. Nada, nada, você não está aqui. Eu vou colocar um novo saco, e vou colocar o cheio da minha família. O que você tem que ser aqui? Nada, 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 nada. Vamos ver então a galera cantando agora. Para que me rompreite, Tanto faz ser diferente, Mas se vai abrir essa gente, É ser louco, não vale nada, Por isso não sabe, Resalei que toda a gente morre, Coração que precisam estar na casa, Para que me rompreite, Para que me rompreite, Pra ser verde verde Você vai perder essa gente Seu louco não vale nada Você não sabe E nunca foi o que eu sabia Enquanto a gente levanta o erro Como assim no Brasil a resta Vai! Não muda Já não dá Provação, se me rir Uma pesada haven Os noves de decisores O que você quiser Mas lá de cima, me avisou dos feridos de chegar Na existência, me parei a amar E na cima ainda vai a cair Eu consigo e eu sou recente Mas eu já peço e prazerá Pois me mentirei Quero brincar em a bondade E na verdade eu sou assim Descobridores é demais Na verdade eu quero Eu não vou me limitar Com a clareza de luz do cristal Pois eu nas costas muda Com o olho e a alegria de chegar E na frente, numa turma Que a alegria lembra e o chá E na alegria, me ameaça de luz do cristal Pois eu já peço e prazerá Pois me mentirei Quero brincar em a bondade E na verdade eu sou assim Descobridores é demais E na verdade eu sou assim Descobridores é demais E na verdade eu sou assim Descobridores é demais E na verdade eu sou assim Descobridores é demais E na verdade eu sou assim Descobridores é demais E na verdade eu sou assim Descobridores é demais E na verdade eu sou assim Descobridores é demais A vida de Jesus, a vida de Jesus, a vida de Jesus, a vida de Jesus. A vida de Jesus, a vida de Jesus, a vida de Jesus. A vida de Jesus, a vida de Jesus. A vida de Jesus, a vida de Jesus. 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 Eu só quero você, eu só quero você, eu só posso você Eu sou o meio de só porque chegou na cidade É aquela que literalmente É a identificação Eu vou virar, olha como você Eu vou virar, olha como você Eu não posso, eu não posso Eu vou virar e eu vou virar Eu vou virar Eu não posso, eu não posso Eu não posso Eu vou te ver! A CIDADE NO BRASIL 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 Sei que você tem uma voz ativa Você, eu não sei Você, você, você Mas vou, eu não sei Seu amor, eu não sei Boa noite Júlia, 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 Júlia 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 Júlia, 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 Júlia 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 Júlia, Júlia Júlia, Júlia Júlia, Júlia Júlia, Júlia Júlia, 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 Júlia Júlia, Júlia Júlia, Júlia Júlia, Júlia Júlia, Júlia, Júlia Júlia, Júlia, Júlia Júlia, Júlia Júlia, Júlia, Júlia Júlia, Júlia, Júlia 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL